Sacode, sacode, sacode E isso vai parar Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Sempre foi muito cachorro, não consegui mudar Chega todo arranhado, que descarado Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Eu te amo, eu te amo demais Mentiroso, mas eu te amo demais Mentiroso, mas eu te amo demais Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Sacode, sacode, sacode Porque só pensa em você e não tá nem aí Bebe e sai toda noite e só quer curtir Deixa pra lá, seu safado me dá um abraço Eu não quero brigar Fui com você pior sem te ter, onde é que isso vai parar? Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Sempre foi muito cachorro, não consegui mudar Chega todo arranhado, que descarado Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Eu te amo, eu te amo demais Mentiroso, mas eu te amo demais Mentiroso, mas eu te amo demais Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Faça tudo, só não faz me deixar Eu te amo, eu te amo demais Mentiroso Mas eu te amo demais Eu te amo, eu te amo demais Mentiroso Mas eu te amo demais Mentiroso